Eu sei que eu já não posto vídeo há muito tempo, o meu nome já nem é Dark Frame, o meu nome é... Olá a todos pessoal, daqui quem eu falo é o... Sejam muito bem-vindos a Maravilhão! Eu não aguento mais! Depois eu vou fazer um canhão, um canhão, um canhão... CELA A Bчитa! Miguel Monteiro está chateado. Miguel Monteiro está triste! Uma vez eu fiz uma Espada de Terra! Bum da Morte! Espada de Terra não dá... Como é que eu vou fazer um vídeo com tudo? Tu não sabe fazer um vídeo com tudo? Tu não sabe fazer um vídeo com tudo? Tu não sabe fazer um vídeo com tudo? Chega! Chico, você tem que falar a verdade Então eu vou falar a verdade Eu vou fazer a verdade Você I'm getting Hã, 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 um... Música Célvis, você vai acabar da boca ou não? Não! Por que comem os pregos? Pra ver quantos idiotas perguntam isso! Então por que pôs? O seu atruga põe os pregos na toca-fil e depois engole eles! Ora, isso é uma boa mentira! Mas é verdade! Olha, mostre pra ele! Como pode, né? Agora eu vou fazer outra coisa, se acha... Eu não te bato mais porque eu... Não tem luz no cortiço, senhor barriga! E justamente agora que eu tava seco pra ver o Jojo! Ah é, eu também queria ver o Jojo! Venha ver! Venha ver! Solte meu! Tava eu aqui lendo os comentários do vídeo de ontem e eu me deparei com esse daqui! Te agarro pela cabeça! Antes de eu chamar a matéria, coloca as imagens pra mim! Antes de começar o vídeo, quero avisar você que se você é de Goiânia... Não sei quantas! Não sei quantas! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Miguel Monteiro! Se continuar a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? Me permite? Ah! Que bosta hein?! Não sei! Ah! 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 Não se deve bater nas mulheres! Opa, eu falei Eu não quero Oi, que tal uma coisa badalada? Sim cara, honestamente mano, eu só tenho uma coisa pra te dizer Vai dar minha hora de Opa, opa, opa